Você precisa se tratar, menina, que paranoia esquisita. E mandou o Firmino colocar fogo no canavel pra me matar. Isso aí já é mania de perseguição. E tá por trás desse atentado à bomba. Paciência, tem limite. Vai procurar um rumo na vida, sua molequinha mimada. Não sei assim, por falta de um pai pra te botar caprichoso. Você não fala do meu pai. Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão.